Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Pantaleão, candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Meu número é 5884. E eu quero falar com vocês aqui sobre a situação de nossas crianças. Eu nunca vi, como tenho visto, o maltrato às nossas crianças como tem ocorrido nos últimos anos. Não é possível que nós e parte da sociedade não enxerguemos essas crianças como futuro de nosso país, como parte fundamental para a soberania desse território e da nossa nação. É importante a gente entender que precisamos, sim, cuidar, ter zelo por nossas crianças. E por isso eu proponho que seja criado um fundo. Um fundo que seja gerenciado pela OAB, pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar da Criança e Adolescente e pela Secretaria Correspondente aos Cuidados e Atenção à Criança. Esse fundo, ele será investido na catalogação de cada criança que existe em nosso Estado. A localização, a situação socioeconômica de cada uma delas. E investir em sua educação, em sua saúde, para que ela tenha acesso às melhores metodologias e equipamentos de educação do nosso Estado. Para que ela tenha direito a um tratamento médico, psicológico, odontológico, oftalmológico. Para que ela tenha direito a alimentar-se corretamente, dignamente como ser humano. Tenha direito a um teto, a uma cama, a uma roupa, a um travesseiro, a um cobertor. Para que ela tenha direito a brinquedos. É por isso que a gente precisa enxergar a criança como aquele de mais valioso que a gente tem. E é por isso que a gente precisa urgentemente colocar em prática essa proposta. E por isso, eu peço o seu voto. Alexandre Pantaleão para o Deputado Estadual, número 50884. Música 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 Legenda Adriana Zanotto